Agradeço a Deus por tudo e agradecer a nossa família e parabenizar a cidade que ela é diferenciada. Parabéns aí pelo primeiro lugar aí, me abençoou e deu tudo certo. E muito obrigado aí a todos. Agora vai ser, Renan. Renan, se eu for falar particularmente de você, eu conheço você há mais de 15 anos e o seu currículo é extenso, é enorme. Bom, desde o tempo do Recife Apolo, foi quando eu conheci você de lá pra cá, você sempre foi um cara que teve a percepção, sempre ganhou, sempre defendeu a bandeira de grandes empreendimentos e o melhor de todos. Quando você saía dos empreendimentos, você deixava um leque aberto de amigos. Não é à toa que tem empreendimentos que você voltou pra correr duas, três vezes e hoje tá aqui o reconhecimento de um cara, de um patrão, de um investidor, que o cara que torce, que acredita, que dessa vez não vai botar ninguém pra fora. E tá tudo o seu controle. Parabéns hoje o microfone a todos eles. Obrigado, meu velho. Agradecer a Deus. Todos que estavam torcendo por mim, exando por mim, é só gratidão. E montar esse cavalo aqui é um prazer enorme. Que a gente começou, a gente pegou ele e começamos a montar. E vem dando um grande resultado. Graças a Deus. E vai dar muito mais. Graças a Marquinhos Maranhense, a Marcelinho, A todos do Grupo MG. A Spine, a Marcelo, a Val, a Val, a Geram, meu amigo, a Jura. Eu não vou chamar, não. A pronúncia, eu não escrevi daqui, de grande alegria, novas datas, que a gente támos juntos. E agradecer a todo mundo. Obrigado. Ficou uma grande raquejada, com boiada boa, de início ao fim. Só agradecer mesmo a Deus, só gratidão. Ok, gente, parabéns pela palavra. Fato, Marcos, você falou no instante aqui, que você, você não conhecia, o patrão dele, o patrão dele é esse aqui, Marcos Maranhense. A gente tava ali, eu ia conversando, e ele parabenizando a você, pelo plantel, pelo investimento, e trazer pra cá, devia voltar as etapas do campeonato, eu ia te ver em portão, e agora chegou o grande reconhecimento. Gente, tem mais alguém, que você esqueceu, alguém que tem? Portanto, eu quero mandar um abraço também, para os limousãs, quem tá com a gente. Parabéns, vamos para a falta, a PCA, que esse é o momento. E aí, Bruno Silva, nós de novo, parabéns por mais um título, hoje, de novos títulos, o que você tem a falar, da emoção de ser campeão, mas não é, mas não é, tá, porque a marca, vai te ver em portão, uma transmissão divina, eu agradeço primeiramente a ele, a papai do céu, parabéns, pelo mais um título, com a emoção de ser campeão, um grande esporte. A todos vocês, amados da vaquejada brasileira, vocês que me antecem isso aqui, que nos dão uma bateria, para tudo, no final de semana, a gente vem.